O que é preciso são quatro anos de peso de Proença aqui na Junta de Freguesia? Ah pois claro, isso é verdade, e é a minha também, é a minha. É verdade, é a verdade, tem outras possibilidades. Se calhar é preciso começar a chamar a atenção uma a uma. Olha que tens que evitar, olha que tens que evitar. Não tem papas da lista. E é isso mesmo que se quer, não é? Que Deus quer é que ele faça coisas boas. Então é PSD, não é? Vai, vai, vai. Muito obrigado. Contamos com o seu voto aqui nesta setinha. Está bem vindo. Muito obrigada. Gosta mais de ver a Teresa nos cartazes da senhora Lisboa ou aqui ao vivo? Ao vivo. 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 Sabe que essas coisas são sempre melhor resolvidas. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo.